E aí, Sr. Garóis? E aí, Sr. Garóis? Fala, rapaz! Fala! Ainda nas cobras, que a gente matou a cobra aqui, o tapou aqui. Não é lá pra... Não é lá pra... Não é lá pra... Por que você não tira essa fotografia, rapaz? É? Não é? Só tira dos outros. A hora aqui não passa, não. Por que não passa? Olha, quanto tempo ainda? Uma e meia. Ah, parece que já tem dois dias eu tô aqui. E aí, vai que hora? Agora? Agora, agora. E por que não vai te arrumar logo o negócio? É, faz, faz.